Porque estamos com mais um convidado aqui no estúdio, né? Hoje tá agitado o Jornal da Cidade aqui, mas é isso mesmo, né? Temos que trazer informação para a nossa audiência. Estamos com o prefeito de Seuba, Michael Kuhn, que vai nos contar aí como está o ano de dois mil e vinte. Não tinha vindo esse ano ainda aqui, né, prefeito? Então, trazer essa perspectiva, aproveitar que ainda pode, né? Tudo tá tranquilo, depois começa o período eleitoral, daí os prefeitos ficam tudo, né? Ah, será que eu posso? Será que não pode? Para não infringir a lei eleitoral, e isso é importante também, né? Mas seja muito bem-vindo, prefeito Michael, aqui nos estúdios da Rádio Cidade, para a gente bater um papo legal aí com toda a nossa região. Boa tarde, Andrei e Cristiano. É uma satisfação muito grande poder estar mais uma vez aqui na Rádio Cidade e a minha saudação a todos que nos assistem através desse importante canal de informação para toda a nossa região, né? E vir aqui para a Rádio Cidade é sempre um momento que a gente faz um balanço, que a gente conversa, né? E espontaneamente, Andrei, a gente traz o que vem acontecendo, as possibilidades para o município de Selva. Enfim, ano de dois mil e vinte e quatro, evidente que já é próximo do período eleitoral, e isso realmente, Cristiano, é um fator que a gente precisa levar muito em conta, as vedações do período eleitoral. Inclusive, ontem de manhã, em uma reunião com a promotora, em Itapera, onde nós também abordamos este assunto. E faz parte, é um período que precisa acontecer, muito importante para a democracia, e nós que participamos do pleito também, de realmente, assim, fazer valer a risca, né? Todas as regras deste período. Mas Selva vive um momento, um ano, diria assim, muito importante, de muitos investimentos, e agora, inclusive, mandei uma mensagem para o engenheiro responsável da empresa Traçado, que vem ainda antes do período da safra da soja, a realizar uma obra de pavimentação lá na comunidade de Linha Floresta. A estrada que liga Selva, a Linha Floresta, a Bela Vista, um dos principais cortes do interior do nosso município. Então, é uma obra que está licitada, a ordem de início assinada, inclusive, e aí tivemos a possibilidade, então, de conseguir realizar essa melhoria ainda antes da safra da soja. A expectativa era que chegasse o maquinário hoje, em Linha Floresta, e até mais tardar, sábado, a obra já estaria concluída. Uma vantagem da pavimentação asfáltica é que hoje se realiza essa melhoria com muita rapidez, agilidade, e isso facilita também. Tudo com recursos próprios. Nós temos agora, Andrei, R$ 2,4 milhões, que é um investimento através de linha de crédito, um valor financiado, este que foi aprovado por unanimidade pela Câmara de Vereadores, onde nós vamos estar fazendo melhorias em vários pontos do município. Agora, este trecho, na localidade de Linha Floresta, especificamente na vila, na parte ali, bem no coração de Linha Floresta, na parte urbana, onde ali ainda faltava um trecho de asfalto, e nós temos ainda um trechinho entre Seuba e Linha Floresta, que ali vai ser em torno do investimento de R$ 250 mil, e que possivelmente vai acontecer durante este ano também. Então, na Linha Floresta, vamos asfaltar, em Arroio Grande também, dois trechos de pavimentação asfáltica, e também estamos já na fase de conclusão de uma parte de calçamento na Rua Ivaldo Potes. Na cidade, nós vamos ter cinco trechos de pavimentação também, todo o bairro União será asfaltado, a Rua Coronel Seuba, Rua José Verlam, Rua Presidente Vargas, um trecho da Rua João XXIII. Vamos também ter pavimentação, que pode ainda iniciar neste ano, Andrei, e isso é uma notícia importante que a gente traz agora, é da última viagem à Brasília, onde agora, duas semanas atrás, foi o prazo da definição das emendas parlamentares, onde nós conseguimos definir, então, com os parlamentares progressistas. R$ 200 mil do deputado Pedro Svalin, que nós vamos fazer a pavimentação de algumas ruas ainda próximo ao cemitério da nossa cidade, do cemitério católico e municipal. E ali, o valor de R$ 200 mil, então, do Pedro Svalin, e o restante a gente vai aportar com recurso próprio. Mas é importante dizer que ali, próximo a essa região da cidade, as ruas que ainda não têm pavimentação, agora nós vamos solucionar, então, essa questão. Asfalto. Ali, possivelmente, vai ser de paviesse, de paver, Andrei, porque, como não tem nenhum tipo de pavimentação, o paver hoje fica uma obra moderna, uma obra bem feita também. E o custo ainda é bem mais acessível que o asfalto. E melhor que o calçamento, que é uma pedra-ferro. Embora que a gente está fazendo ainda, Cristiano, também o orçamento para ver qual é a melhor viabilidade. E aí temos ainda um trecho sem pavimentação no loteamento Miller, que agora também nós podemos anunciar para a comunidade dar essa certeza que conseguimos confirmar o recurso para realizar essa obra com o deputado Kovat Filho. Então, são 450 mil para pavimentação e mais 320 mil do senador Heinz, que é para investimento na saúde e a compra de um carro com capacidade, uma van, com capacidade para 14, 15 lugares, que também é um veículo importante que vai auxiliar na Secretaria da Saúde para o transporte dos nossos pacientes. Então, são quase 800 mil que vêm da bancada dos parlamentares progressistas. Me sinto feliz, Cristiano e Andrei, por poder trazer essa informação para a comunidade. A gente sabe o quanto é desafiador para os municípios estarem pleiteando, para os parlamentares também. tem muita gente pressionando, muito município que os parlamentares têm apoio, que depois, de alguma forma, buscam atender com recursos. Então, tudo que a gente consegue é importante. Do governo do Estado, também, vamos ter 100 mil da deputada Silvana Kovat, que vai ser repassada ao Hospital São Jacó. Então, quase um milhão de investimento que vai vir para a Seu através da bancada progressista. Dizer também da importância dos outros partidos que também articulam com os seus parlamentares. Eu tenho a função aqui de informar dos parlamentares progressistas, porque sou progressista, e este é o meu compromisso. Então, embora que a gente, indo à Brasília, sempre mantenha um amplo contato com outros parlamentares também, até porque a gente tem diálogo com outras lideranças do município, e a gente vai conversando, vai buscando deliberar junto na medida do possível. Bom, Misha, a gente tem aí um dia com muitos anúncios do pavimento RS, né? Os prefeitos aí eufóricos aqui na região também teve. E eu pedi, Selva, tem alguma coisa? Você disse, olha, dessa vez a gente ainda não recebeu a ligação, não recebeu a mensagem. E aí eu quero refletir contigo, né? Faltou articulação política, Misha, faltou o MDB, talvez, que é mais próximo do governo do Estado, construir essa ponte, essa interlocução, porque o PP, ele não é adversário político do governo do Estado, ele está na base do governo, inclusive, né, Cristiano? Então, por que que Selva, hoje, não está festejando aí um recurso do pavimento? Certo, Andrei. Bom, fazendo uma análise política, eu acho que se nós pegarmos a lista dos municípios contemplados, a gente entende que hoje os governos municipais ao qual o MDB está à frente têm um olhar diferenciado do governo do Estado para com eles. Isto eu preciso dizer. É muito nítido. Andei muito junto à Secretaria do Estado, inclusive à frente o secretário Rafael Malman, Então, o projeto de Selva está encaminhado com a possibilidade de nós fazermos a revitalização asfáltica, o recapeamento asfáltico da Avenida 25 de Julho, o acesso ali ao campo municipal, ao clube aquático. Então, nós estávamos ainda na expectativa de ter recebido o convite e que Selva poderia ser contemplado. Bom, após a confirmação de ontem, a gente ainda está fazendo contato com algumas pessoas que a gente tem influência junto ao governo e que ainda nos dão a esperança que Selva ainda pode ser contemplado, que ainda possa haver um ajuste. Então, Andrei, nós fizemos a nossa parte. O projeto está encaminhado, não tenho dúvida disso, que está tudo redondinho junto na Secretaria e força política, a gente fez o que pôde com parlamentares progressistas, enfim, com o contato que a gente tem. Preciso dizer da importância também do nosso assessor de projetos, Marcelo Vissoto, que tem nos atendido com muita atenção e também tem 20 anos de caminhada já neste trabalho de apoio aos municípios e também, então, um contato político muito grande. Então, vamos aguardar ainda, talvez, 3, 4 dias, se possa haver a confirmação de Selva. E, se não, nós entendemos também que não vão ser os 497 municípios contemplados, escolhas precisam acontecer e, vida que segue, diria assim. Embora nós temos também a possibilidade de ser contemplado através do avançar do turismo, que vai nos dar a possibilidade de realizar a revitalização da nossa Praça João XXIII. Então, a princípio, existe esta confirmação, acredito que, que nos próximos dias também os prefeitos contemplados poderão ser chamados. Estamos nessa expectativa e vamos trabalhando a possibilidade de mais investimentos do Governo do Estado e que a gente possa, dentro das possibilidades, ir viabilizando melhorias para Selva. Hoje, Selva tem um caixa muito bem estruturado, tem dinheiro em caixa. E, Michel, como é que foi o fechamento do ano passado? Bom, o importante é fazer uma breve retrospectiva de como nós trabalhamos no ano de 2023, Andrei. A gente ainda, no fim da hora de 2022, fizemos vários investimentos, entre eles até foi a compra de uma ambulância, de um carro com capacidade de 15 passageiros para a saúde. E aí nós iniciamos 2023 com aproximadamente 650 mil em caixa. E trabalhamos 2023 articulando e organizando várias melhorias que nós sabíamos que iriam ser realizadas no ano de 2024. Por que 2024? Por exemplo, a aprovação da linha de crédito, de um investimento de 2 milhões e 400, nós tivemos três, quatro emendas parlamentares que estavam tramitando junto ao Governo Federal e que agora aconteceu o depósito desses recursos que agora nós também já são recursos já licitados que agora estamos iniciando as obras. E durante 2023 também a possibilidade de nós fazermos um caixa. Caixa por quê? Porque o poder de investimento no município é muito importante. Essas possibilidades do Governo do Estado com contrapartida, a gente tem a informação que infelizmente alguns municípios não vão poder aderir por não ter capacidade de investimento para a contrapartida necessária. Então hoje eu posso dizer assim, Andrei, isto é em virtude de um trabalho em conjunto, da responsabilidade dos nossos secretários que não deixam de trabalhar em momento nenhum, mas que sabem gerenciar o recurso público. Então hoje Seuba tem a possibilidade de mais de 4 milhões de investimentos com recurso próprio. Isto é muito bom, isto é importante, isto dá a certeza que Seuba faz uma administração pública enxuta. É o dobro, prefeito, do repasse, por exemplo, que nós já tivemos este ano do FPM para o município que foi em torno de 2 milhões. Nós tivemos um valor extra que foi a reposição das perdas do ano de 2023. Claro, e isso tudo gera um montante. Cristiano, que nós olhamos o número final e nos dá um valor livre em caixa para ser gasto no que nós entendermos em investimento, enfim. Então, Andrei, o que Seuba vive hoje? 2 milhões e 400 de obra de uma linha de creche, que nós podemos estar iniciando esta semana com o primeiro trecho de asfaltamento lá em Ilinha Floresta, um recurso de 250 mil do senador Paim, a obra que já está, já foi dada também a ordem de início, isso é uma melhoria na rua Pedro Utzic e trecho da rua Tunas. O Paulo Paim mandou verba? Sim, 250 mil. E não tem PT lá no município, não tem o partido constituído ou tem? Hoje, oficialmente, não. É evidente que existem os simpatizantes do partido do PT. Mas o partido ativo, não. O Paulo Paim, Andrei, acho que ele aderiu a uma política sobre a questão das emendas parlamentares de todos os municípios do Rio Grande do Sul receberem algum recurso do seu gabinete. Então, Selva também teve essa possibilidade e nós vamos estar, então, executando agora esta melhoria. Aí nós temos 250 mil para a pavimentação do senador Heinz, que também nós vamos estar iniciando agora esta obra. Então, veja só, o senador Heinz nos enviou agora 320 mil para uma melhoria na saúde, a compra de um veículo. Isto possivelmente aconteça ainda no final de 2024 ou então no início do próximo mandato, independente de quem estiver à frente, mas no momento que veio a confirmação do recurso, ele vai acontecer. Ele tem o tempo de tramitação no governo federal, mas ele vem. Então, agora nós vamos estar iniciando uma obra de pavimentação que o senador Heinz destinou lá no início do nosso governo. Então, vai se tramitando obras que nós vamos estar executando, que nós planejamos lá no início de 2021, 2022, informações, confirmações que nós trouxemos agora, duas semanas atrás, e assim vão indo. Algumas articulações, algumas confirmações, algumas obras em andamento, mas o importante é... Que é o natural, prefeito, porque, por exemplo, nós estamos esse ano no ano eleitoral, pode acontecer a mudança de prefeito e provavelmente o próximo prefeito que pode ser o senhor ou outra pessoa que assumir Seuba vai tocar um monte de obra que foram construídas, planejadas, semeadas agora. E isso é a coisa legal de você pensar no desenvolvimento do município para além das cores partidárias. Eu acho que Seuba dá um exemplo disso. Seuba tem uma tranquilidade, tu não vê... Eu converso com as pessoas de todos os partidos lá em Seuba, e tu não tem aquela coisa assim de, ah, eu não quero que dê certo aqui porque eu vou ser candidato, ou eu quero que dê certo aqui, para mim, a gente vê que tem esse respeito e não tem também aquele projeto que iniciou no governo passado, ah, não, eu vou parar porque esse aqui era do prefeito tal e eu não quero continuar. Não, segue-se, e aí a comunidade só ganha com isso. Com certeza. Bom, acho que, primeiramente, dizer, Cristiano, que a gente precisa respeitar para ser respeitado. A oportunidade, como vereador, que a Seuba me deu, foi muito importante, um aprendizado, acima de tudo, e sempre mantendo o respeito, o diálogo. Fui por oito anos vereador e vereador de oposição, mas nem por isso a gente deixou de respeitar quem estava à frente do poder, em nenhum momento deixou de respeitar o colega vereador, que poderia ser adversário político, e eu acredito que hoje Seuba colhe este fruto. Colhe um fruto do respeito que as lideranças políticas têm um com o outro lá na nossa cidade. Isso é importante. E a gente pode ver com isso que a comunidade, uma cidade, ganha. Por exemplo, a aprovação desta linha de crédito por unanimidade, porque nós terminamos de pagar a adesão de uma linha de crédito feita no governo do Serginho, através do Bade Sul. Concluindo aquele pagamento, nós só continuamos pagando o mesmo valor de prestação, ou, enfim, que fique parecido. Então, nós vínhamos conseguindo cumprir aquele compromisso de uma linha de crédito antiga que está se encerrando, olhamos para o futuro, podemos aderir novamente, e, com isso, nós damos a oportunidade para a Selva, juntamente com a Câmara de Vereadores, do maior investimento em infraestrutura da história do município de Selva, através da adesão desta linha de crédito. E aí, as emendas parlamentares que foram buscadas em conjunto, a possibilidade de recurso em caixa, recurso livre, que também vai gerar investimentos. A oportunidade de poder conversar com a engenharia no início desta semana, onde eu coloquei, se não me falha a memória, sete pontos da cidade de pavimentação, de calçamento, de asfalto, que ainda a gente vai fazer melhorias, vamos colocar no papel, vamos ver qual será o montante de investimento e o que podemos fazer. Isso que é importante, ir planejando, mas tendo a certeza que nós temos poder de investimento. Perfeito, a gente recebeu, através do Daniel, quero mandar um abraço para ele, um assessor de comunicação ativo da nossa região, o investimento que Selva fez aí na 402, que é no acesso ali a Passa do Padre, que é um recuo que foi feito. Eu trago esse assunto aqui, que talvez seja uma coisa que tenha mais interesse para a comunidade local lá, porque a gente tem outras situações na região que muitas vezes os prefeitos têm que intervir, eu não sei se é essa a situação lá, posso estar falando bobagem aqui, mas nós tivemos aqui, por exemplo, do segundo trevo de Ibirubá, que a gente ficou quase dois meses negociando com o Daier, o município, no caso, para conseguir fazer aquele alargamento depois daquele acidente fatal que teve ali. Temos a situação aqui da entrada da área industrial na 223 aqui também, que o município, por ele e pelas próprias empresas, eles mesmos fariam o investimento para fazer um trevo mais seguro. Muitas vezes a prefeitura quer ajudar nessas estradas que são responsabilidade do Estado, mas fica com a mão amarrada para não ser apontada depois pelo Tribunal de Contas, não ser cobrado. Essa situação ali é um pouco parecida com isso ou é uma área que é responsabilidade da prefeitura? Não, não é responsabilidade da prefeitura e me permita, Cristiano, fazer um parênteses sobre a questão do trevo secundário aqui de Ibirubá, porque em um período eu também tive a oportunidade de ser caminhoneiro, uma experiência muito importante da minha vida e veja só, o prefeito Abel teve que negociar dois meses com o Dair para ter a autorização. Não foi o Dair vir aqui executar a obra. E isto ainda me causa preocupação neste trevo porque para nós, de fato, solucionarmos o problema, o Dair deveria fazer uma intervenção na pista. Isto, coisa que é impossível a prefeitura fazer porque nós não... as prefeituras não têm equipamento para manusear o asfalto, enfim... Até temos fazer o serviço da massa asfáltica. Então, assim, a prefeitura de Ibirubá fez aquela melhoria e toda a região precisa parabenizar porque a RS-223 ela nos une, diria assim, todos nós usamos ela, mas ainda ali é um trevo muito perigoso. Então, o Dair poderia olhar essa situação com um pouco mais de atenção. Assim como o Seuba nos autorizaram, mas o serviço foi realizado pela prefeitura. No momento que aconteceu a construção das terceiras pistas ao longo da RS-223, principalmente entre Ibirubá e Itapera, vários trechos ficaram perigosos, perigosos porque para as pessoas que vão para os acessos laterais para o interior, muitas vezes não tem escape. Hoje não existe mais acostamento. Então, ali, tanto na 402 como na 223, recentemente a gente fez realmente algumas melhorias que dão possibilidade de escape para quem vai acessar, por exemplo, lá em Seuba a linha São Cristóvão, a linha Cristal, buscando dar mais segurança. Agora, principalmente, para o escoamento da safra da soja, alguns produtores, algumas pessoas que eles indo ali próximos aguardavam ansiosos por esta melhoria. Muito bem, a gente anuncia aqui também que está aberto o pagamento do IPTU, prefeito, 25% de desconto em cota única, e o que você prospecta com essa ação, com esse valor. É importante ressaltar, Andrei, que o IPTU nada mais é o retorno em melhorias para a nossa comunidade, dos serviços essenciais, da possibilidade de investimento com recurso próprio. É importante poder sinalizar para a comunidade que, quando eu dizia que Selva tem capacidade de investimento, é porque, no início do ano, eu dizia para os meus secretários que nós vamos aguardar até o final de março para ver o superávit que o nosso cofre público vai ter. E, claro, em função muito da questão do pagamento do IPVA, do IPTU, então, essa experiência de três anos de administração me dá um parâmetro que até o final do mês de março a gente já pode ter uma assim um norte de como vai se comportar a questão financeira no município. Então, a partir daí, eu poderia ter trazido até o percentual que já foi pago de IPTU e, para isso, uma oportunidade com o secretário da administração e fazenda, o Fabrício, que sempre está muito a par dos números, das finanças e, quem sabe, uma hora ele possa estar aqui também conversando. Mas, assim, Andrei, nós também conseguimos em Selva reduzir bastante o número de inadimplência na questão do pagamento do IPTU. Tem muita dívida ativa lá, prefeito? Diminuiu bastante, diminuiu bastante porque a gente foi conversando com as pessoas algumas questões antigas que a gente entendeu que era preciso executar, até porque existe uma responsabilidade fiscal que o prefeito deve cumprir. chegaram a fazer refis, passar pela Câmara, a lei, para dar incentivo, alguma coisa assim, para o pessoal pagar. Isso aconteceu no mandato passado com algumas situações. Nós estamos agora, Cristiano, isto é muito importante também, que é melhorarmos alguns processos na questão de recadastramento imobiliário, atualização de cadastro, e hoje existem ferramentas muito modernas, Andrei, que nos dão a possibilidade. eu não me recordo o nome da empresa e também não cabe aqui dizer, mas que talvez até vai ter uma parceria com o Comagia, a possibilidade até das prefeituras contratarem esse serviço através de um registro de preço, o qual facilita a adesão dos municípios para isto, para a questão de georeferenciamento, de mapeamento, de controle de dados, atualização de dados, isso também, querendo ou não, gera aumento de arrecadação porque é atualização de cadastro e é necessário, talvez nós iríamos pensar, vamos pensar em estar aumentando o imposto do cidadão, não, não é isso, é atualização, é geração de retorno, o que é justo de cada um. Então, resumindo assim, são ferramentas que hoje estão à disposição das prefeituras que facilitam esse trabalho. Perfeito, então hoje o prefeito não escolhe quem ele quer cobrar, ele, na verdade, tem que cobrar, isso nem passa pelo prefeito, para isto, existe a lei, existe o setor de tributos que faz toda essa organização. Inclusive fiscal, concursado, que tem essa missão de fazer. Prefeito, eu quero fazer um comentário aqui porque a gente não tinha se encontrado ainda depois deste momento e eu quero, como diria, eu sou pai fresco, então eu, para mim, uma das coisas que marcou para mim o meu imaginário foi uma atividade que Seuba fez há pouco tempo atrás e que talvez o senhor não tenha enxergado naquele momento a proporção que isso ia tomar e quantas memórias positivas isso deve ter gerado nas pessoas que participaram que foi usar aquele lago que tem lá no município convidar pais e filhos para fazer um dia de pescaria juntos eu vi as imagens me emocionei muito e a gente às vezes fica complicando demais o papel do gestor às vezes você fica pensando naquelas obras mirabolantes naquele dinheiro que tem que buscar para fazer aquilo acolar e às vezes uma iniciativa tão pequena parece tão pequena estou até arrepiado que causa um impacto tão grande porque todas essas famílias vão ter lá nas suas fotos nos seus celulares o registro de um momento muito lindo e Seuba tem esses lugares que podem ser aproveitados para o convívio da comunidade e Seuba já foi conhecida e é conhecida ainda como uma das cidades que tem uma qualidade de vida muito alta e uma cidade boa de se viver o senhor também se impactou com o resultado dessa ação de onde surgiu essa ideia vamos fazer essa pescaria sim Cristiano bom primeiramente eu quero parabenizar aqui a Secretaria de Obras que teve a ideia dessa iniciativa mas também por terem feito de certa forma a recuperação daquele espaço ter dado uma atenção especial porque é uma área verde no coração da cidade e é um espaço que que vai ter um investimento muito próximo que eu tive que fazer escolhas quando eu coloquei à disposição para estar como prefeito de ações que eu gostaria de colocar em prática então o nosso plano de governo esta área verde ainda não seria contemplada porque nós tínhamos primeiro a questão da construção do caminhódromo toda toda a reforma da Avenida da Avenida Jacqui a compra da área habitacional também a questão da construção da Quadro Society mas eu acredito que a próxima gestão e se eu estiver à frente já posso dizer à nossa comunidade que aquele espaço ali me brilha os olhos de que a gente vai fazer um investimento ali de que se torne ainda mais atrativo aquele espaço não só para a pescaria que vão acontecer mais edições da Pesca Kids e foi assim um momento realmente assim de tocar o coração de ver as crianças as famílias ali reunidas uma bela integração o contato com a natureza o cuidado com a natureza aí há pouco tempo atrás a gente fez a limpeza daquele lago e aí foi colocado os peixes ali hoje a gente tem um cuidado todo especial com aquela área então Cristiano esse momento da pescaria foi muito importante mas tenha certeza que aquele espaço ali vai ser uma referência não só para a Selva mas para toda a região porque é um espaço amplo onde nós podemos fazer tem a possibilidade da construção talvez de um museu de um memorial a possibilidade de um espaço para caminhadas ali que pode ser usado inclusive tanto durante o dia como a noite com iluminação nós temos que fazer primeiro a revitalização da Praça João XXIII que também é uma obra muito importante então esse será um próximo passo se a gente tiver a oportunidade de estar à frente do próximo governo bom o senhor entrou nesse tema né Andrei deixou picando a bola deixou picando agora nós vamos ter que chegar chegando né mas assim eu quero primeiro dizer assim o senhor então está dizendo aqui para a nossa audiência que é pré-candidato à reeleição isso né isso a gente já entendeu né aí eu queria perguntar para o senhor prefeito assim dado toda essa questão né a gente sabe por exemplo que na oposição o Serginho é um nome muito forte mas a gente sabe dessa não sei se há um acordo ali entre vocês uma conversa uma parceria um respeito né ah quando um vai o outro não vai e tal essa coisa aqui e qual é a possibilidade da gente discutir uma chapa única em Seuba será que Seuba teria hoje condição de fazer essa discussão como é que está hoje a conversa entre situação e oposição está meio distante a oposição já tem uma candidatura uma pré-candidatura colocada como que está o cenário político agora bom Cristiano conversa muito muito franca muito direta primeiro lugar dizer que não existe acordo entre Michael e Serginho existe respeito esta é a palavra que a gente possa dar a relação que é também de tio e sobrinho a relação familiar eu mesmo optando por participar da política por buscar dar a minha contribuição na vida pública em Seuba eu entendia que tudo tem o seu momento então a oportunidade de ter sido dois mandatos a vereador foi muito importante para conhecer todo o funcionamento da máquina pública para conhecer o funcionamento do legislativo do executivo então eu me coloco sim à disposição em primeiro lugar do partido progressista que é o partido que define quem será o candidato não é uma imposição do Michael mas sim me coloco à disposição para que se eu se for determinado através de uma convenção pelo progressista que eu seja o candidato eu estou à disposição as definições do MDB eu não posso dizer aqui houve sim a a a conversa ainda está havendo com o MDB da possibilidade de uma coligação não é o primeiro ano que eu estou participando desta desta conversa já em outro pleito eu participei preciso dizer aqui que não é fácil fazer esta aproximação embora que haja um diálogo hoje muito fácil entre todas as lideranças políticas do município de Selva nós temos hoje a capacidade de sentar na mesma mesa e dialogar o que talvez dificulta um pouco são as ideologias partidárias isto acaba dificultando um pouco então dizer aqui que não possa haver coligação nós temos hoje três frentes o MDB o progressista e o PL eu acho que tudo ainda pode acontecer no cenário político em Selva para 2023 mas também ainda não existe nenhuma confirmação Cristiano o PL será novidade prefeito nessa questão porque a gente sempre acompanhando sabe que não digo a polarização mas a disputa a disputa de projetos e divisão de desenvolvimento para Selva sempre foi protagonizada pelo progressistas e pelo MDB e agora o PL a partir do ex-presidente Jair Bolsonaro de toda essa costura que tem feito tem se colocado como como se diz como opção mais digamos assim mais à direita nesses municípios que ainda que se pautem pela questão ideológica como alternativa digamos assim para trazer algum tipo de alteração aí no cenário né essa gordura existe lá em Selva também porque aqui a gente percebe que aqui Birubá o PL tem sido muito enfático né tem buscado alianças tem conversado aqui com com o MDB para para tentar costurar aliança né o que estava quase pronto o casório agora já está meio já teve aí uns uns namorico diferente né como que está isso lá em Selva né três chapas no município com porta já teve como é que isso se consolida o que eu posso dizer porque quando A e B é bem fácil fazer o mapa né é agradecer principalmente ao deputado Xerini inclusive teve há poucos dias em Selva onde nós fizemos a entrega de uma rede escavadeira anunciou mais um mais um recurso de pavimentação estamos realizando uma obra de calçamento lá na localidade de Bela Vista que é também do deputado federal Xerini então ele tem tem dado atenção para a Selva como prefeito eu preciso reconhecer o PL teve candidatura própria na última eleição e agora eu não sei informar porque a gente não transita no meio político do PL um momento diferente de Selva e Ibirubá que eu vejo assim da questão do partido liberal é que em Selva já houve candidatura própria na eleição passado e alguns municípios da região o PL se fortalecendo agora para este pleito político então agradecer agradecer ao PL pelos recursos enviados para Selva e vamos ver como é que se desenrola os próximos dias Cristiano a gente está aberto para conversar enfim com todas as lideranças como eu disse e que independente que a gente possa fazer assim que a gente possa neste ano realizar mais uma vez uma campanha respeitosa uma campanha tranquila dando a possibilidade evidente da comunidade analisar as propostas e buscar escolher o melhor mas que lá no fim desse pleito que a gente possa antes de mais nada preservar a integridade o respeito a amizade que hoje existem entre as lideranças então se a definição fosse amanhã Misha sobre a eleição se o último dia fosse amanhã você cravaria que teria apenas um candidato em Selva ou dois? eu acredito que possa ter três candidatos se fosse amanhã teriam três Andrei uma pergunta que para mim é difícil a gente sabe que a política ela se movimenta muito de um mês para o outro porque a tradição do município de Selva é progressistas o PP disputar com o MDB isso é desde a primeira eleição que houve em Selva essa disputa não teve consenso nunca teve nunca aconteceu nem coligação entre PP e MDB então na última na última eleição a criação do PL e aí pela primeira vez na história três candidatos a prefeito por três partidos diferentes já houve lá no ano 76 eu posso dizer que eu me recordo que o PP na época arena colocou três candidatos a prefeito que somavam junto com um candidato a vice-prefeito hoje de manhã ainda com uma pessoa mais experiente lá da nossa cidade nós compartilhamos esse momento que Selva viveu lá na década de 70 então são várias histórias e cada pleito com as suas particularidades então andrei dizer que acredito que possa acontecer em Selva mais uma vez três três frentes e isso vai agora acho que num prazo de 30 60 dias ir se se esclarecendo para a comunidade também porque as definições precisam acontecer o senhor não precisa sair né prefeito não prefeito e prefeito e vice-prefeito não tem essa necessidade né os secretários municipais se vierem a concorrer sim secretários coordenadores enfim perfeito eu tinha a capa desse jornal aí que o prefeito citava de 1976 tava procurando no meu celular aqui mas não não achei né que mostrava o nome dos candidatos aí e toda essa questão realmente né da soma os candidatos somavam votos né era outras outra forma de eleger prefeitos aí né a soma dos candidatos do mesmo partido quem fizesse mais votos então era o partido era o eleito né bem interessante mas eu quero agradecer Misha né falar que o ano vai ser certamente um desafio grande pra vocês porque tem né a questão eleitoral tem essas situações a serem costuradas acalmadas né muitas vezes o Misha vai ser o bombeiro da situação ali pra apagar de repente algum algum incêndio algum excesso e que no fim das contas é uma uma atribuição dos grandes líderes né então você tá se mostrando aí o grande líder que é e que toda essa essa estrutura que você sonha pra Selva possa se concretizar certo Andrei bom agradecer mais uma vez a oportunidade conversamos sobre vários assuntos e como eu disse no início né um bate-papo espontâneo e que a gente pode estar aqui colocando ações importantes pode pode tá falando o que sente o coração né e um momento importante como você disse Andrei que a gente vai tá vivendo de a definição de quem vai estar à frente para os próximos quatro anos mas acima de tudo mais uma vez dizer que a gente possa fazer isso com com muito respeito é olhando pelo bem comum de Selva das pessoas que vivem em Selva o pessoal tá pedindo aqui do vice é difícil também né Misha olha o vice do Michael quem o que eu posso dizer é que o Claudio Miro muito bem representou muito bem é foi um grande parceiro né não até hoje nesses três anos e pouco de governo não não trocamos uma palavra fomos fomos parceiros sentamos na mesa para decidir juntos então isso é importante também né né a parceria o diálogo entre o prefeito e vice prefeito eu entendo que não existe disputa entre eu e o Miro então isto isso foi também fundamental para que a gente pudesse focar até hoje assim vai ser até o final desse governo e se nós tivermos mais uma oportunidade de trabalhar pela comunidade né o Claudio Miro ele aceitou esse desafio porque ele talvez entendeu que teria que contribuir com a comunidade eu tinha o entendimento que Seuba sendo essencialmente agrícola é um representante do interior seria muito importante e por isso hoje eu posso dizer é Andrei que Seuba tem boas estradas que houve muito investimento no interior de Seuba e isso se deve muito ao Claudio Miro que vive no interior que traz no dia a dia as demandas do nosso produtor rural então talvez dizendo assim time que tá ganhando não se mexe é o candidato natural certo então acho que a grande possibilidade né da da nominata da chapa do progressista para o próximo pleito se nós eh formos aprovados na convenção é Michael e Claudio Miro mais uma vez. Tá respondido hein. Muito bem isso aí. Obrigado prefeito Michael sempre um prazer recebê-lo aqui né pela sua calma serenidade né sempre trata também todos os veículos de comunicação aí com muito respeito né às vezes os pessoal aperta né dá uma cutucada aqui dá uma cutucada ali mas nunca teve da sua parte nenhum tipo de 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 desentendimento né do do papel da gente da imprensa né nosso papel é e aqui nós temos uma eu acho que nós temos que botar até aqui né Andrei na na parede da rádio aqui que a rádio cidade eh pelo papel que cumpre aqui na região a gente não vem aqui pra pra querer lacrar em cima dos nossos convidados né pra querer desrespeitar eles aqui na entrevista ou não deixar eles falar porque às vezes acontece tu vai numa entrevista o entrevistador fala mais do que entrevistado tenta colocar umas palavrinhas na boca do do entrevistado e tal né a gente não faz isso a gente deixa fluir né traz os pontos que a gente prepara antes pra pra abordar mas deixa fluir pra que a comunidade né entenda o que o entrevistado quer dizer e e faça a interpretação que ela quer fazer já lhe dizendo né que nós fizemos um ciclo com todos os partidos aqui em Ibirubá sobre as suas estratégias pra eleição de dois mil e vinte e quatro todos eles pré-candidatos presidentes de partidos tudo mais e hoje mesmo sem saber o senhor estreia o nosso circuito do jornal Altequim na região né então essa conversa que a gente fez com o senhor da parte partidária aí vai estar numa matéria especial aí que a gente vai fazer sobre seu e na semana que vem vamos trazer também o pessoal do MDB aqui na outra semana do PL pra gente ir enquanto né rádio enquanto jornal contribuindo pra que as pessoas tenham um olhar né global sobre o que está porque uma eleição municipal é isso não se trata de reproduzir eleição presidencial não se trata de cultura de ódio não se trata de polarização se trata de desenvolver o nosso município eu quero aqui dizer aqui que o senhor que é que que está pré-candidato da reeleição mas nós temos aqui o Abel que não é candidato e o Gustavo Pelkert Stolt de de quinze de novembro que também não é candidato que esse trio aqui eu vou dizer eu desde que cheguei aqui eu eu disse cara eu queria que todos os municípios tivesse prefeito como esses né porque a gente nunca viu vocês ir num veículo de mídia pra falar mal do adversário pra xingar pra fazer né sempre elevando os valores do município de vocês e trazendo aquilo de bom que o município de vocês tem a gente tem muito orgulho das lideranças políticas né André que a nossa região tem tem semeado e tem contribuído eu acho que a experiência no legislativo que todos vocês passaram tem uma contribuição nisso né. Essa safra de mil novecentos e oitenta. Até inclusive o Gustavo vai, o prefeito Gustavo vai tá realizando uma inauguração hoje importante melhoria que em novembro. Até estou convidado há pouco mandei uma mensagem pra ele infelizmente não vou participar mas tanto o prefeito Gustavo como o Abel tem sido grandes parceiros. Nós temos também a responsabilidade da nossa associação dos municípios Amaja, o consórcio, o Comaja também que é responsabilidade dos prefeitos né e que a gente tem trabalhado juntos tem tem deliberado importantes demandas da nossa região. Valeu minha gente. Valeu prefeito a gente vai encerrando aqui a nossa transmissão ao vivo nas nossas plataformas sociais como a gente disse vai ter matéria aí no jornal Alto Jacqui também dessa entrevista com o prefeito.